Hey everybody, eu sou o VD, e esse é o novo review do VD aqui do Fight in February, e hoje eu vou encerrar essa maratona falando sobre Virtua Fighter. Virtua Fighter é um anime do gênero shounen, comédia, ação, artes marciais e aventura. Ele tem 35 episódios, mas esse review fala só dos primeiros 24. Quando eu falo sobre que eu ajudei e consegui legendar os últimos 11 episódios, então eu faço uma mini crítica e um mini review, ou então eu faço uma nova crítica falando sobre todo o anime em geral. E falando um pouco sobre o que eu esperava antes de virar um anime, eu esperava muita coisa de Virtua Fighter. O anime conseguiu alcançar e até superar o que eu esperava dele. A história fala de Akira Yuki, um artista marcial do Hakyoko Ken, que viaja pelo mundo com o objetivo de recuperar o dom de ver as 8 estrelas, que dizem que só podem ser vistas por aqueles que possuem verdadeira força. Em suas viagens, ele acaba conhecendo o Pai Chan, a filha do criador do Kuenka, uma corporação criminosa composta de artistas marciais poderosos. Os dois resolvem viajar juntos, conhecendo nossos amigos como Jack e Sarah, e lutando mais ainda contra o Kuenka. Eu vou resumir a história para não dar nenhum spoiler. Falando em relação à adaptação, Virtua Fighter não é uma adaptação 100% fiel dos jogos, porém, eu ainda assim acho que é um anime muito bom, mesmo com suas diferenças e tudo. A história do anime começa bem simples, só que depois com o tempo ela vai ficando mais interessante e ela te deixa mais investido nela conforme você vai assistindo. Eu gosto bastante dos personagens, né? Eu acho que eles são legais e interessantes. Alguns deles são bem diferentes do jogo original, o que pode acabar irritando alguns fãs, mas pra mim não irritou muito, né? Meu maior problema com os personagens do anime foram os vilões menores, né? Porque eu achei que eles foram bem chatinhos e interessantes. A animação varia, tem horas que ela é muito boa e bem detalhada, e tem muitas que ela é meio feia. Falando sobre as lutas do anime, tem lutas chatinhas, né? Como todo anime tem, só que também tem lutas que são muito boas e bem feitas. E uma coisa que eu gostei foram as explicações dos golpes, já que os personagens são praticantes de artes marciais reais, então às vezes rola uma explicação de uma técnica que eles usam na luta. E eu acho que é bem interessante, né? A trilha sonora do anime é muito boa. Teve uma música que eu estranhei, só que o resto foi bom. E a abertura do anime, Wild Vision, é uma música muito boa. Ela lembra muito algumas músicas da franquia Virtual Fighter mesmo. E agora chegando a pergunta final. Eu recomendo o Virtual Fighter pra vocês? E sim, eu recomendo. Sem dúvida nenhuma, esse anime é muito foda. Mesmo se você não conhece a franquia Virtual Fighter, então eu recomendo, vai ver o anime. Você pode ver esse anime isoladamente e ficar feliz com ele. Se você conhece a franquia Virtual Fighter, então eu ainda assim recomendo o anime, né? Já que a história dele é diferente, mas ainda acho que tem umas coisas aqui e ali que os fãs vão gostar e tudo. E se você procura um anime de luta que não tenha poderes absurdos, então pode ver Virtual Fighter. Eu recomendo que você veja os primeiros 5 episódios, caso não seja conhecido a ver o anime ainda. Eles dão uma pequena noção do que o anime tem a oferecer, só que caso você os veja e ainda assim não estiver convencido, então eu recomendo que você veja até o episódio 13. Se você quer ver Virtual Fighter legendado, então vai no link aí na descrição, ele vai te mandar para o fansub que eu ajudei. E considerando tudo o que eu falei sobre Virtual Fighter, a minha nota para ele é 9 de 10. Mas é isso aí pessoal, esse vídeo ficou por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. Se você gostou mesmo do vídeo, então por favor, coloque o fone de embaixo. E pessoal, esse foi o final do Fight em february. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa maratona. E é isso aí, valeu, falou e até mais. Eu espero que vocês tenham gostado.